Fala galera, testando aqui um servidorzinho novo aqui ó, de Westland, apareceu hoje cara, não sei se vai ficar né, porque tem hora que aparece e some, é, tem eu e mais um player jogando, e vamos ver o que tem aí, fazer uma missãozinha, brincar um pouquinho, nada pra fazer, Tá Itaahá, Aumentar o mapa aqui, Fazer essa missão do tanque, Pode ver que eu não tenho dinheiro Nenhum aqui, cara Servidor novo, né Então Vamos ver se eu compro um helicóptero aqui Vou pra lá Tem uma caixa aqui Será que tem uns 2 milhões Dessa caixa aqui Hum Bom, cara Bom É, o deitu vai tomar Tá sem silenciador Ó, lagado Pra caralho Se deslagrado assim, cara Acho que é do meu PC mesmo É um lixo Cinco mil Nossa, é Um, e aí Pelo menos Que vai ser Que vai ser Que vai ser Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.